e também resíduos especiais, por conta das medidas de quarentena, isolamento e distanciamento social adotadas, poderá haver um aumento muito grande, gente, na quantidade de lixo, de resíduos sólidos domiciliares. E essa quantidade pode crescer em até 15, 25%. Gente, olha um crescimento bem considerável, né, na geração de resíduos hospitalares, em unidades de atendimento à saúde. Então esse específico pode aumentar em até 20 vezes. Aí o que é que acontece? A reciclagem ainda não tem muita força entre os brasileiros. Hoje apenas 3% de todos os resíduos são reciclados no país. E apenas 17% da população é atendida pela coleta seletiva, porque a gente sabe que é uma cadeia. Mas tem muita gente preocupada, sim, com os resíduos que está produzindo. E a gente foi conversar com a Adriana, que é uma mulher muito inspiradora e que talvez também possa inspirar você. Olha só. Adriana é dona de um brechó e foi consumindo roupas de forma consciente que ela entendeu que precisava mudar alguns hábitos. Eu era uma pessoa extremamente consumista e quando eu tive contato com o brechó, que eu vi que eu poderia reutilizar roupas, eu me encantei. Além de economizar, eu poderia consumir sustentavelmente. E depois do brechó, eu fui estudando muito a respeito de todos os aspectos sustentáveis que a gente pode inserir na nossa vida. Então, pode ser roupas, alimentos, descartáveis. Tem um leque de coisas que a gente pode fazer pequenas mesmo, assim, dentro de casa, para a gente ajudar a nossa própria vida, não apenas a geração futura, que fala muito da geração futura, para a gente ter atitudes sustentáveis, mas a nossa própria geração mesmo, nesse mundo que a gente está. Para a empreendedora, tudo tem utilidade. Reutilizar faz parte da vida dela. Você comprar a granel, qualquer coisa que vende supermercado. Tem lojinhas aqui em João Pessoa, várias que vendem produtos a granel. Produtos de beleza e de limpeza, do pequeno empreendedor também, desodorante, pasta dental, limpador de rosto, em vez de você usar algodão. A reciclagem no Brasil ainda está engatinhando. O estímulo a reutilizar os produtos também ficou no papel. Hoje, apenas 3% de todos os resíduos são reciclados no país. E apenas 17% da população é atendida pela coleta seletiva. E a Adriana está fazendo a parte dela, como, por exemplo, reutilizar as garrafas PET, que eu tenho certeza que você tem aí em casa e, às vezes, nem pensa que pode ser reutilizado, mas pode sim. Essas aqui são garrafas de água de coco, que eu compro numa esquina aqui perto de casa. E eu perguntei se eles recebiam de volta a garrafinha, para eu não ter que ficar jogando no lixo, porque por semana, pelo menos, são umas 4 que eu utilizo. Então, imagina por mês quantas garrafinhas PET para o lixo. E a pessoa que me atendeu me falou com propriedade, como fazer a higienização, e eu realmente acreditei no que ele falou, porque eu era com propriedade. E todas as vezes, toda semana que eu vou lá, eu devolvo as garrafinhas e ele reaproveita. Então, a gente dá circularidade ao plástico que eu queria ir para o meio ambiente. E cada um pode e deve fazer a sua parte. Com mudanças simples, todos nós conseguimos reduzir a produção de lixo. Aproveita os materiais, que a gente busque optar por embalagens mais duráveis, e uma possível dar um outro uso para essas embalagens. Dentro das nossas atividades, do nosso dia a dia mesmo, a gente tem muita opção. As embalagens de vidro, a gente pode utilizar para armazenar condimentos, a gente pode fazer uma repaginada da forma que a gente utiliza os materiais dentro das nossas residências. Se a gente consome um material que gera um resíduo biodegradável, o efeito no meio ambiente vai ser menor. Então, esse material vai ficar um tempo menor disponível no meio ambiente. Consequentemente, os impactos também serão menores. Então, o ideal é que a gente também não utilize cada vez menos as sacolas plásticas. A gente utilize as bolsas que a gente possa transportar esse material que a gente comprou até nossas residências sem o uso da sacola plástica. Cada pessoa é parte importante para a mudança que o mundo tanto precisa. Comece hoje a separar o lixo. Assim, você também põe em prática um dos três mandamentos para diminuir a quantidade deles, que são reciclar, reutilizar e reaproveitar. Se a gente puder separar por tipo, por plásticos, papelão, papel e os resíduos orgânicos, é o ideal para a gente fazer a nossa parte de forma mais efetiva. É um ciclo, né? É como se fosse um ciclo que a gente faz. Então, a partir do momento que a gente pensa no consumo, até na aquisição, até a maneira de a gente consumir determinado material e também a forma de descartá-lo, de dispor no meio ambiente. A gente, inclusive, mostrou, eu acho que foi, Desirio, já é quarta, não sei se foi terça ou foi segunda, a Jane aqui, como você reutilizar o pote. Isso foi segunda. O pote de sorvete. Então, nós criamos uma cesta com pote de sorvete. Pote de sorvete, muitas vezes, a gente coloca resto de comida, então ele vira, né? A gente criou esse organizador, dando cara nova. Então, muitas das coisas que a gente descartaria podem ganhar uma nova utilidade dentro das nossas próprias casas. Eu acho que é importante a gente começar essa conscientização, porque muita coisa no mundo vai mudar, mas se a gente começar a mudar dentro da nossa casa, não é assim? Medo do bicho papão, medo do escuro. Alguns medos infantis vêm comuns, né? Agora, só que muitas vezes eles são estimulados pelo pai, pela família, pela mãe, né? Uma forma até de fazer com que a criança tem... Tem...